O que é que eu travo aí? Forest, chega, fecha... Isso trava... O que é que eu travo aí? Por agora ainda não tê travado Corta-lhe o que o outro? Mas vai levar a outra, tem Mas a outra tem Ainda não têm a pista Já a água passou daqui pra ali Estava por aqui Já passou daqui pra ali O que foi isso? Vai lá! Obrigado.